Um pastor evangélico de tanto gritar no altar que macumba é do diabo teve uma experiência que marcou a sua vida para sempre. Esse pastor era extremamente intolerante. O preconceito jorrava de dentro dele e passava aquilo para as suas ovelhas, para o seu rebanho. Um dia, quando saía da igreja por volta da meia-noite, escutou o galo cantar sete vezes. Ele achou que aquilo não era nada, porém, o galo cantou por mais sete vezes. Como ele sabia? Ele contou. Tinha esse hábito de contar os passos que dava, as árvores que via, as casas onde passava, enfim. Ele sabia que o galo cantara por sete vezes. De repente, olhou para trás e viu as entidades e o orixá que tanto falava mal dentro da sua igreja. Todos estavam ali, inclusive o diabo. Ele não se intimidou. Começou a gritar. Vai queimando, vai queimando, queima Satanás! Uma gargalhada cobriu toda a penumbra. O diabo foi andando até o pastor e disse, O senhor vive falando de mim, pastor. Por que ao invés de falar em Deus, só vive me chamando? Você me ama? Pois bem, estou aqui. O pastor explicou que o inimigo deveria ser desmascarado. O diabo, então, disse. Mas todos sabem que eu não presto. Por que falar de mim? Se você quer salvar as suas ovelhas, olhe para as atitudes delas. Pois dentro da sua igreja tem mais diabos do que eu mesmo. Todos sabem do meu mau caráter. Agora, os que se fingem de bom, segundo a Bíblia. Exu chegou mais perto e falou, Pastor, por que insiste em me comparar com o diabo? Ele é ele e eu sou eu, está vendo? Que loucura é essa de confundir as entidades. Você é pastor, mas não é Deus. Embora tente ser um, nunca será assim como eu não sou o diabo. E nunca serei mesmo se você ficar dizendo que sou, porque vive afirmando que sou o mau. Não te conheço. Nunca estive com você. Me esqueça e vai viver a sua vida. Pastor, você afirma que eu também sou o diabo. Eu sou o Zé Pelintra, não está vendo? O diabo é aquele ali, eu sou eu. Por que insiste em dizer que eu sou o cachaceiro? Eu obrigo alguém a se embriagar? Você bebe vinho requintado, pastor. E vinho não é bebida alcoólica, não? Então você é como eu, cachaceiro. Nós dois temos que tomar uma, então. Vamos nessa? Veio Maria Padilha e disse. Por que diz que sou prostituta e que influenciou as mulheres a traírem os seus maridos? Não é você que tem uma amante? Por que me chama de prostituta, pastor? Eu nunca procurei os homens. Eles é que vêm até mim. Pagando o que mal há. Você não aceita o dízimo? Então você também é uma prostituta por isso? Prostituta de ovelhas? O Molu chegou com o chachará. Pastor, por que diz que eu sou o diabo? Olha ele ali, eu sou o orixá. Sou africano. Diabo não é criação da igreja? O que eu tenho com isso? Eu nasci doente, fui rejeitado. Mas Iemanjá me acolheu nos braços e cuidou de mim. Depois eu perdoei a minha mãe Nanã. Eu perdoo você, pastor. Por que você não perdoa a si mesmo por ter colocado a sua mãe numa casa de repouso? No final, veio a morte e ela disse, pastor, chegou a sua hora de partir. De tanto profetizar que os finais dos tempos estão a caminho, estou aqui para levá-lo direto para o inferno. O pastor desesperado perguntou por que iria para o inferno se pregava o evangelho e tudo que estava na Bíblia. A morte então respondeu, porque Jesus Cristo mesmo disse, não julgues para não ser de julgados, pois, na mesma proporção que julgas, será julgado. Você teve mais pecados do que todos eles aos quais apontou o dedo. Ao invés de praticar o amor a Jesus, praticou o ódio que não é dele. Esses que você julga sempre ajudaram os médiuns e cada um da religião da macumba não se preocupou em julgar a sua igreja, o seu rebanho. Agora venha. O pastor acordou soltando um berro de pânico que fez a esposa dele acordar assustada. Eram cinco e meia da manhã e o galo começou a cantar sete vezes. O pastor percebeu que não havia sonhado, que havia estado em um julgamento e de alguma forma entendeu que julgar o próximo estava indo longe demais e decidiu, a partir daquele momento, não julgar mais nenhuma religião, nem entidades e orixás, mas apenas a falar do diabo, já que ele faz parte da sua doutrina.